Estou aqui mais uma vez trazendo imagens da RN 072, cidade de Marizal e Lucrécia. Essas imagens já foram enviadas uma vez para que seja divulgada nas redes sociais. E hoje eu volto a mostrar mais uma vez o desprezo com o motorista, a gente que paga IPVA, que paga todo tipo de imposto para utilizar uma RN dessa. E a situação é sempre de pior a pior. Veículos caem dentro de buraco, muitas vezes andando na contramão. A buraqueira aumenta a cada dia, está impossível, impossível rodar por aqui. É coisa de dar pena, dar pena a gente ver uma situação dessa. Já foi feita uma reclamação uma vez, foi prometido que o problema ia ser resolvido. Resolveram parte da RN, um pouco dela, entre Lucrécia e Marizal, no sentido de Lucrécia e Marizal. Mas o trecho que pertence ao município de Marizal continua de pior a pior. A casa de que passa, para quem tem que transitar todos os dias nessa RN, como eu, fica muito difícil, fica muito difícil. Dá uma impaciência, chega a estressar o motorista. A gente fazia manobras todo o tempo, procurando sair de buraco e caindo em buraco. Aqui não está mais os buracos na estrada, e sim a estrada nos buracos. Muito difícil.